É uma situação complicada, agora eu pergunto aqui para a nossa bancada, para o Natan e para o João Magalhães. A empresa, quando ela entra numa licitação, que ela promete cumprir com os serviços que estão ali naquela licitação, não é fiscalizado se a empresa tem essa estrutura para cumprir, se ela tem condições de cumprir ou não esse contrato que ela está se propondo a cumprir? Mas geral, a licitação é exatamente para isso, tem a etapa da concorrência que é exatamente para ver a capacidade técnica da empresa. Não é só questão de preço, é questão também das condições técnicas da empresa prestar o serviço. Agora, é bom lembrar que a prefeitura não conseguiu realizar a licitação. Como ela não conseguiu realizar a licitação e o serviço precisava continuar sendo prestado, ela optou por uma contratação emergencial. A empresa, a Aurora, ela foi contratada de forma emergencial, não foi por processo licitatório. Agora, a própria prefeitura tem as condições e a obrigação legal de, na hora de contratar uma empresa por contrato emergencial, atestar a capacidade técnica da empresa em prestar o serviço. E ela tem várias formas de fazer isso. Ela tem, por exemplo, a empresa precisa demonstrar que presta serviço, que já prestou serviço, tem experiência na prestação desse serviço em cidades que tem ali a mesma população, em outras capitais. A empresa tem que comprovar que tem um lastro financeiro suficiente para garantir o pagamento dos trabalhadores e a prestação do serviço, mesmo não recebendo em dias da prefeitura. Porque a gente sabe que quando a empresa presta o serviço para a prefeitura, é natural, é comum do poder público, muitas vezes até estar assegurado em contrato, que ela presta serviço, por exemplo, durante um mês, isso recebe o pagamento 30, 60, alguns contratos que até 90 dias depois. Então, a empresa tem que ter dinheiro em caixa suficiente, comprovar que tem, como se diz no popular, que tem perna suficiente para passar ali 2, 3... É o velho chamado pano para a manga, né? Exato, tem que ter pano para a manga para aguentar ali, passar 2, 3 meses sem receber dinheiro da prefeitura e continuar prestando o serviço, pagando os servidores em dias. Que na linguagem econômica seria capital de giro, né? Exatamente. Então, e tudo isso tem que ser evidenciado na hora da contratação. Então, por isso que eu disse no começo do programa, a empresa claramente não tem as condições técnicas de prestar o serviço, mas a responsabilidade recai sobre a prefeitura que não soube contratar, né? Houve alguma falha da prefeitura na hora exatamente de atestar a capacidade técnica da empresa, porque está mais do que óbvio que a empresa não tem condições de prestar bem o serviço e de coleta de lixo em Teresina. E, como ressaltou o vereador Ismael, não é só coleta. Tem o transporte, tem a destinação do lixo, porque não é pegar o lixo na porta da nossa casa e jogar em qualquer lugar, tem que ter a destinação correta. Inclusive, é uma legislação ambiental que precisa ser seguida. Há o transporte que, obviamente, gera um custo muito alto. Teresina é uma cidade muito grande. Se você for ver, Natan, você coletar o lixo ali na região da Santa Maria da Codipe e levar lá para o extremo sul da cidade, dá mais de 20 quilômetros. Então, imagina o consumo de ter 10, 20 caminhões de lixo rodando diariamente a cidade. É um custo alto. Por isso que a licitação é previsão de 1 bilhão e 600 milhões. É até compreensível o valor. Você precisa ter também milhares de trabalhadores da limpeza, da capina, enfim. É, de fato, um serviço complexo. O que a gente não pode aceitar é que ele não seja prestado, porque a empresa que foi contratada via emergencial não tem as condições técnicas de prestar o serviço e a prefeitura sempre vai ser a responsável, porque, afinal de contas, foi ela que contratou, é ela que está pagando com o nosso dinheiro, com o dinheiro público e é ela que tem todas as condições de gerir o contrato e cobrar a responsabilidade da empresa.